E agora ferrou, né? Tá, vamos... Nas construções Deletar todos os quartéis Eu preciso de madeira, o mais rápido possível Eu preciso de automotivo, preciso de tinta Eletricidade E grãos, uau, preciso muito de grãos Importa de King, hein? E papel, se tiver importação também Tem importação via do mercado francês, ok, tá ótimo Eletricidade a gente vai fazer Aqui a gente tá fazendo Deixa eu ver uma coisinha Construção, tô fazendo os quartéis Cara, não quero quartéis Preciso muito de eletricidade Preciso muito de madeira Falta o que? Uh! Yeah! A Prússia é boa? Sim, excelente É uma nação que começa muito forte E que dá pra fazer muita coisa A Prússia é insana Tá aí a cara dela Fim quase igual ao meu E aí? Inclusive Oh, não Estou atrás dos Estados Unidos de novo What the hell Maldito Estados Unidos Ah, tinta Tinta, tinta Eu não fiz nada com tinta Vamos aqui na construção, galera Tinta Tinta Não é urbano, né? Rural, né? Velho, cadê tinta? Tenho certeza que eu tinha isso Camarões do Sul? Não tem qualificação Pera A minha tinta Tava vindo de algum lugar Então? Ou no? Será que Qual o lugar Que tava me entregando tinta? Velho do céu Tá, isso Isso é bem ruim Não, não é possível Eu não tenho produção de tinta, não Vamos olhar isso aqui Eu não quero acreditar nisso Produção no mapa Não tenho Minha produção de tinta Tava vindo da Argentina, velho E do Peru E do Japão O Japão também tem um pouco Tá bom Hora de importar tinta Importa dos portugueses E dos mexicanos Certo? Pô, já importei Já importei o bagulho Salve, seja bem-vindo Elias Obrigado pelo follow O Porto Rico O Porto Rico Cuba Continua sendo meu Eu acho Não continua Nossa Eu Oh no Tive que soltar Cuba também Oh no Eu vi que eu tô com um probleminha aqui Galera De infraestrutura Ferrovia Ok Aqui em Ok Pronto Ok E essa infraestrutura A gente tem que passar pra cima Obras Ferrovia Por que ele parece Tá faltando ferramenta Agora Véi do céu Que guerra sem jeito Ok O que a gente não quer Isso ele tá ok Perfeito E dessa vez A gente ainda não passou a lei Certo? Exato Perfeito Deixei A guerra contra quem? Contra quem? Guerra contra quem? Eu deveria ter prestado atenção Nas informações que vem desse lado Galera Porque Daí eu ia ver A galera Colocando interesses Conforme a galera Vai colocar interesse na gente A gente vai entendendo Que Tá faltando matéria-prima Qual matéria-prima Hard Hard Wood Cara Ajustar isso aqui Vai dar um certo Trabalhinho Mas não tá tão terrível não Dá pra ajustar Dá pra ajustar Ok Passando do Lazy Fair Que é muito bom Deixa eu dar uma olhada Vamos ver aqui galera Comigo Na população Quantos capitalistas A gente tem agora Vamos ver Aristocratas Capitalistas 166k Então repara Com Lazy Fair A transferência de investimento coletivo Aqui Ele começa a subir muito Tá vendo? Vai auxilar Vai auxilar Porque depende dos caras Ganharem dinheiro também Mas conforme eles vão ganhando dinheiro Mais felizes eles vão ficando Mais dinheiro eles vão me dando Então é muito bom Lazy Fair Nesse ponto A instituição A gente tá evoluindo ela A aplicação da lei A gente não precisa Por enquanto Isso aqui também não Ok Então como lei agora A gente passou Livre Mercado Lazy Fair Certo? Certo Exato Perfeito Aquilo ali tá ótimo Tributação Seria maravilhoso Passar a tributação Proporcional Mas a gente ainda não consegue Se o policial Tá ok Eu não queria muito Mudar isso aqui Pra Eu provavelmente Ah Tem uma parada Que a gente tem que mudar Que a liberdade De consciência Tá Isso aqui é uma das coisas Que a gente tem que mudar Mas eu ainda não vou fazer Eu quero Mudar O que que era? Ah Segregação Segregação Eu queria muito Multiculturalismo Por que eu não posso? É porque eu ainda não Precisei o igualitarismo Oh crap É verdade Tá Eu precisava Passar isso aqui Marginalizados E tem uma galera Que já tá puta Então não vai fazer diferença Certo? Certo Vamos passar isso aqui Deixa a galera chegar Que isso Conflito governamental Melhor não Hum Esse cara Isso aqui Ramon mereceu Vamos lá Na raça agora Tentar passar Os Estados Unidos Que tá com 43 Milhões de PIB Easy Como é que tá o Brasil Do Pedrinho Vamos dar uma olhada 9 milhões de PIB Meio que Estagnou Estagnou 16º no rank Estagnou Estagnou bem Vamos ver o Egito 13º no rank Quem é? Brinca com o Egito Aí galera Tá achando o que é? Tá Depois que eu fui honrado Pela IA Seja bem-vindo Matheus Obrigado pelo follow Depois que eu fui honrado Pela IA Eu tô começando a achar As coisas lindas Pra construir E eu nem tô zoando É literalmente isso As motor a vapor Boa Está muito negativo Agora E pior que eu já tô taxando A galera Se eu não jogasse Alguma coisa Aqui no fundo Isso que nem faz Cócegas Na real Desse lado Dá 6K Isso aí Realmente não vai fazer Diferença Nosso custo Tá muito caro E o custo Tá justamente Nas obras Agora Complicado Provavelmente A gente tá Ah, já sei A gente tem Madeira A gente tem Tecido A gente tem Ferro Como é que tá Ferro 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 a gente começou a dever Aço a gente começou a dever Ferramenta a gente tá devendo Seda Seda A gente tá devendo E madeira a gente tá devendo Pô deus Deixa eu fazer uma coisa aqui galera Aqui no Na construção E na parte da madeira Tem uma galera Que não tá produzindo a madeira Que deveria tá produzindo Tá correto Você não está Ok, agora sim Mas eu preciso de mais madeira O que tá caro é a eletricidade Tá Ok Enquanto a gente não terminar A usina de eletricidade A gente não vai saber Um real Tamanho aqui Do problema Tô terminando mais um aqui Na Andaluz Oriental Justamente aqui A usina tá ficando pronta Hello there Tomado Let's go Mais uma semaninha Salve Osalem Tudo bem Salve Beach Tudo bem Obrigado pelo foco Ah, é por aí É por aí É mais ou menos isso Sabe aquela passada De carro gostosa É mais ou menos isso Enrovia Moção de automotivas Uma coisa de aço Qualidade de vida Caiu demais Seja bem-vindo Alva Tudo bem Sabe se dá pra formar A Super Gemmer Nesse Victoria também Dá Dá sim Esse empréstimo Realmente tá começando A me incomodar Ah, eu não posso taxar mais Se eu taxar mais Eu tô ferrado É pedir pra me ferrar Indústria de armamento É uma boa Pera aí Não é uma boa Eu não preciso dessas indústrias agora Não é uma boa As oficinas de ferramentas sim Deixa eu ver outra coisa Aqui A gente precisa diminuir o preço Hum Quantidade de eletricidade Tá diminuindo Tá de boa Opa, tá bem barato Eu tenho madeira Muita madeira em excesso Não sei porquê Não sei como Não sei quando Não sei que jeito Eu tô importando madeira De algum lugar Tô Então para de importar madeira Pronto Obílio é luxuosa Preciso começar a exportar Isso aqui Vamos exportar Para os franceses Porque isso aqui Não gasta com boi Aparentemente Eu tenho muito ferro Agora tá faltando madeira E aí Faltando quanto de madeira 1.5k Porta de King Tá ótimo Perfeito Eu preciso de tinta Tem nenhum lugar Que tenha mais ou menos Tanto que eu preciso Eu preciso de 73 tintas É muito comboio Pronto O que mais que a gente precisa Seda Bom, seda Eu tenho produção Eu prefiro produzir Nesse caso Inclusive Minha fábrica de seda Tá aqui Dela Tá aqui Tá aumentando aqui Tem reserva Vamos colocar aqui Tá usando transporte ferro E tá ok Se não me engano É 20 por cada Então faz mais aí Beleza Então seda é tranquilo Aço também Eu tenho uma produção De aço aqui Tem aqui Aqui em cima Tá vendo Aqui em cima Na siderurgia Pode aumentar Ela aqui um pouquinho Aqui vai fazer o que Hello there Salve Ramon Como é que você tá Obrigado pelo follow A oficina de ferramenta Tá tendo problemas Pra conseguir madeira Tá, mas Ela já vai conseguir Ok Agora tem problemas Com café também Uau Tá Acho que foi Acho que era o que dava Pra fazer aqui Por enquanto Vamos ver O fato de estar taxando Muito a galera É meio pesado Né Mas vamos lá Tem que tentar sobreviver Aqui Nossa Nossa indústria Ela tá bem forte Não queria ter que diminuir A indústria Seria Triste A gente passou Os Estados Unidos De alguma forma Ou os Estados Unidos Caiu I don't know Estamos atrás Da Prússia Agora Ok Tentando melhorar A relação aqui Com a França O que é o primeiro Do mundo? Grã-Bretanha Né Se não fosse ela Aqui Eu conseguiria Segurar a guerra Se a Grã-Bretanha Não entra nessa guerra A gente tinha segurado Ok Deixa eu ler vocês Ainda bem que não tiraram isso É um dos diferenciais Victório Do que? E privada Ainda constrói Indústrias Infraestruturas Não A iniciativa privada Ela faz isso aqui Transferência de investimento Coletivo Tá vendo? É isso que ela faz Provavelmente alguma coisa Ficou pronta O que mais que a gente quer Focar agora galera? Eu posso focar mais Na produção de imobília luxuosa Talvez Eu posso exportar isso Ok? Exportar Corta pros americanos Mesmo E pro mercado francês Pronto Essas indústrias Ficarem lucrativas De novo Hello there Acordo comercial França Nossa Como você é bacana Que coisa Acabou de chutar Minha bunda Agora Acordo comercial Eu aceito Obrigado Ai 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 Ah Vidro Reproduzir porcelana Não é uma ideia Precisa de tinta E tá sendo um problema Ah Parece que a gente tinha Pego chumbo É verdade Chumbo era justamente Pra usar isso aqui Aqui deu 350 vidros Então Dá pra tentar Produzir Isso aqui sim Dá pra tentar Produzir aquilo ali sim Só que eu preciso de tinta Um chumbo Oh no Cadê a minha produção? Velho Eu tinha produção de chumbo aqui Tá zoando? Meu map mode Por algum motivo Não tá mudando Ah Recursos Chumbo Velho Cadê? Eu cancelei A produção de chumbo Eu não cancelei Cancelei Meu Deus Não consigo clicar Rurais Chumbo Tá aqui Tá aqui Vamos ter isso aqui Em Aragão E em Catanonha Introglicerina Pra utilizar Pra fazer mais chumbo Acho que é uma boa ideia Taxa de mortalidade Melhor não, né? Só que matar os caras, né? Transporte ferroviário Ok Talvez isso aqui Seja o suficiente Vamos fazer mais um Em cada Pronto Certo? Talvez eu precise de mais Talvez eu precise de mais Hum Chumbo Por que meu mapa Não tá mudando? Por que meu mapa Não tá mudando? Agora mudou Ah... Chumbo Agora mudou Aqui, né? Ok Quanto que cada um dá? Mais 60 Eu tô negativo Quanto? 120 Tá Eu vou fazer uma mais Ok Construção Obras Com esses caras Pronto Quanto que Hello Seja bem-vindo Lindinho Galera Obrigado pelos follow Todo mundo que tá dando follow Aí, tá? Tamo junto Pra jogar Que não tá inscrito É assim mesmo Ah... Você pode mostrar o mapa Mundo? Posso Tá ok Tá bonito Inclusive o México Tá lá no meio Dos Estados Unidos O Brasil Não conseguiu se consolidar Como tá o sistema De puppet stakes? Tá lindo Muito bom Muito bom Muito bom O sistema de puppet Tá muito bom, cara O jogo tá muito redondo Na minha opinião Obviamente tem Problema de balanceamento Além e tal, né? Todo jogo Quando vai lançar Tem mesmo É normal Só que No geral Tá muito bom Velho O que você tá fazendo? Ah, ah, ah Vocês realmente se aliaram É amiguinho agora A Rússia e a Áustria Elas andam de mãozinha dada Agora Entendeu? Ah Vou pra guerra Tal Pô, então Também vou Podia ferrar esses caras Falar Ah, ah É guerra que você quer? É guerra? Vou entrar do lado da Da Rússia Da Da Do Reino Unido Não vou fazer isso não, galera O poder Poder militar da Áustria É gigantesco, tá? Olha aqui, ó Isso porque eu nem Toquei na Rússia Entendeu? Não dá Galera, me dá um segundo Preciso Preciso ir ao banheiro Ah, como tá Essa eu já respondi Essa eu já mostrei Aquela confusão Marota na Etiópia Já, já a gente Já a gente olha, ó Pô, Deus Minha água acabou também Preciso pegar mais O game tá mais pesado Que o Hearts of Iron? Olha No late game Eu senti um pouquinho No late game Eu senti um pouquinho Pausa pra cagar? Não Não vai ser Não vai ser cagar, não No late game Eu senti um pouquinho De De lag, sim, tá? Não vou mentir, não Tinha um pouquinho Bom Me dá um segundo, galera Já volto aí Rapidão Pegar uma água Passar no banheiro Tá aquela esticada Eu já volto Bom Deixa esses caras fazerem O que eles quiserem fazerem Até porque A gente não tem muita opção Então aqui a gente vai declarar Neutralidade Eu acho Putz, tecido tá caro agora A gente tinha tecido abundante Agora tá caro Tá produzindo bastante aqui Como? Ah, no rancho de gado Basicamente a gente Consome ferramenta E produz mais carne Mas carne nunca foi um problema Pra gente aqui Então Tá de boa Vério Seja bem-vindo Dragon Obrigado pelo follow Os outros lugares Aqui tem um pouquinho Constigado Constigado Oh, Deus Eu não tenho fazenda de tecido É isso? Algodão Uh, pior que eu não tenho Ok Deixa essas fábricas aí Ficarem prontas Daí A gente vê o que ele vai fazer Aqui nas fábricas Na plantação de algodão A gente vai utilizar Ferrovias E é isso Tech Igualitarismo Quase lá Nem me lembro mais Por que a gente queria igualitarismo A gente queria A Prússia Nos passou Ou não Na verdade A gente tava atrás Da Prússia mesmo Isso aqui tá correto Ok Quase lá Com dinheiro Quase lá Quase conseguindo Custear Todo o nosso processo Produtivo Os capitalistas Fazendo muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro É isso Pra que você Na publicação Do Max Palaro Depois responde lá Vai que dá um collab Pô Depois responde lá sim Valeu O que você tá achando do jogo? Cara Eu tô gostando demais do jogo Muito mesmo Pode apoiar Interesse declarado Espera Vamos declarar Interesse novo Declarar Interesse na Prússia Porque eu quero Começar a melhorar A relação com ela Quero começar A melhorar A relação com a Prússia Porque se eu conseguir Uma aliança Com ela Tá ótimo Dúvida Tem Dívida De 3.2 Dois Meia dois E daí ele vai ter Uma obrigação Comigo Se eu assumir A dívida deles Ótimo jeito De De arrumar Isso Na galera Só assumir A dívida Ah Ele não deixaria Ele não deixaria Agora Abri do mercado Ok Você encontrou Os migratórios Boa Vamos ver as instituições Aqui Tem alguma que a gente Quer evoluir Não 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 por enquanto Talvez a aplicação Da lei Agora Tá Vamos para o nível 3 dela Também Porque Isso vai diminuir Muito Os radicais Que estão surgindo Aqui A maior parte Deles Provavelmente É por causa Do padrão De vida Que reduziu Olha lá 229k Que está sendo Por conta disso Então É uma boa Para a gente fazer Isso sim Enquanto a gente Não conseguir baixar As taxas Para cá Galera A gente vai sofrer Com isso aí Vamos abaixar Inclusive Vamos tancar Um pouquinho Essa dívida Aqui Vamos tancar Um pouquinho Essa dívida Vamos ver O que vai dar Tá Como é que está A construção Está indo Um fábrica de vidro Ali Ok Branqueamento clínico Ok Vamos lá galera No mercado Agora Vamos dar uma analisada De novo Eu preciso de mais Uma usina elétrica Essa é a grande verdade E usina elétrica Ela está aqui Certo Certo Ela não Ela tem verbo Ok Vamos construir Mais uma aqui Também Por garantia Cada um Está produzindo 50 de energia elétrica A gente está Quantos pontos Negativos 51 Ok A gente pode Construir duas Sem grandes problemas E eu disse Para vocês Lá atrás Que a gente Queria fazer Mantimentos Eu vou precisar De mais fábrica De tecido Vou precisar De mais plantação De algodão Não tem jeito Não tem o que fazer Hello there Algodão Algodão Meu Deus Cadê Pronto Não você Eu quero Isso aqui Você ainda está Contratando Você ainda está Contratando Eu não preciso Colocar isso Aqui Você ainda Tem a loja Tenho Mas eu estou Sem chaves Na real Até chegou Mais chaves Mas eu ainda Não coloquei Mas sim Tem Tem a loja E agora Conseguiu Tancar A França A França A gente Tancou A Grã-Bretanha Aqui atrás Tancar É isso